Romance do Palavé Certa vez fui na cidade Na maldita perdição Lá perdi meu Palavé Que me doeu no coração Quando voltei da cidade Vinha com dor na cabeça Cheguei fazendo promessas Deus permita que apareça Veja as coisas como são Como se forma a lambança E pelo mal dos pecados Era o forno das crianças Com este meu Palinha Cruzava matas e rios Com este meu Palá rasgado Não temos chuva e nem frio Encontrei cheiro do porto E não deixei de maliciar Que ele achou meu Palavé E não queria me entregar Fui dar parte ao comissar Ficou pra segunda-feira E me levaram na conversa E se foi a semana inteira Se formem nas vizinhas Deste triste sucedido Quem tiver meu Palavé E o que prendam este bandido Neste mundo todos mortos Da morte ninguém atar Devolvam meu Palavé E o pra mim levar de mortal E o verbo E o que prenderam